O que é isso? Caraca! Nem dormindo direito! Mandei você me ajudar! Não grita comigo! O que eu conte pra todo mundo que você é da Polícia Federal? Olha, presta atenção! Como você é um sujeitinho? Você não quer me ajudar! Você vai acabar prejudicando o meu emprego aqui! Você vai acabar me fazendo mal, meu caralho! Não quer me ajudar! A surrada que você me aprontou só me resta uma coisa! Você vai se arrepender disso, cara! Você é que vai se arrepender do que fez! Eu vou! Me solta! Me solta! Eu vou te arrepentar! Caraca! Você é o seu caralho! Eu tinha vontade de te escadar com as minhas próprias mãos! Você enlouqueceu, papão! Ai! Ai! A Melky! O que eu fiz agora? É pra tu aprender e não duvidar do seu marido! Papai! Inclusive! Nem mais uma palavra! Vai assumir mais eu! É agora! Deixa! Oxe! O que houve? O que houve? Só convidei, irmão! Tome! Pai, já apanhei demais! Minha mulher não bata não, pai! E agora vai apanhar de teu pai! Tome! 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 De ser inteleza, sim! Cale a boca! Cala essa boca! Seu pai faz muito bem querer casar! E case logo! No gore da boca pra fora! Melky! Cala a boca também, Jumeta! Cala a boca! Se não, leva também! Agora suba! Eu sou gentil! Vai obedecer agora? Ninguém diz não pra mim, nunca! Senhor não, Jumina! Tá me dizendo que eu não sou macho? Perdão. Eu não quis ofender. Mais uma palavra. Eu não respondo por mim. Estão matando o moço. Eu não me caso mais perto. Eu não me caso mais perto. Tu vai me obedecer. Tu vai me obedecer. Não vou me casar com o homem que eu não olho. Não! Pai! 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 Não sabia tudo. Não sabia tudo. Por isso tinha gente com o bem de luxo. Lata! Lata! Some daqui! Pai! 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 Obrigado.